Música 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 O que eu quero é poder andar Ter as ruas, a notícia, vamos separar O que eu quero é sair por aí Colocou no meu cérebro imediatamente Vivendo na cidade mais Porto Alegre é o canal Ouvindo o Ramonha Ouvindo o Ramonha Vivendo na cidade mais Porto Alegre é o canal Ouvindo o Ramonha 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 Eeee Allez Eee Lembra o que não é essa Porto Alegre, é o canal Pedro é o Senhor o canal Oh Levita aê Eu não tolio o canal! Eu não tolio o canal! Eu estou no canal! Eu não tolio o canal.